Foi um dia importante para o trabalhador brasileiro. O Procurador-Geral do Trabalho, Otávio Brito, e o Presidente Nacional do BNDES, Luciano Coutinho, assinaram no Ministério Público do Trabalho, no Rio de Janeiro, um termo de cooperação. Antes de conceder ou renovar empréstimos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai consultar o Cadastro de Empregadores do Ministério do Trabalho e Emprego, a chamada lista suja das empresas que desrespeitam os direitos dos trabalhadores. O termo de cooperação entre o Ministério Público do Trabalho, BNDES, vai vigorar por cinco anos. Pelo acordo, o MPT se compromete a informar o Banco sobre as empresas que exploram os trabalhos infantil e escravo. É um termo muito relevante para o BNDES e para o Ministério Público do Trabalho, porque ela é uma aliança que vai facilitar, através da nossa cooperação e intercâmbio de ideias, prevenir qualquer forma de trabalho escravo ou forma de trabalho infantil que decorra da expansão dos nossos financiamentos. Como banco público, nós não apenas temos a obrigação de cumprir a Constituição, cumprir as leis que condenam qualquer forma odiosa de exploração do trabalho. A sociedade ganha muito porque esse termo é um instrumento de trabalho para o Ministério Público, para o próprio BNDES, e um instrumento que visa concretizar ideais de cidadania, ideais de igualdade e de proteção integral à criança. O acordo reforça o que já é previsto na legislação. O BNDES é o principal instrumento de financiamento a longo prazo para a realização de investimentos em todos os setores da economia do país. e o mais novo aliado do MPT na luta pela defesa do trabalhador. É um arco porque um dos problemas que nós enfrentamos é exatamente o uso de recursos públicos em empreendimentos dessa natureza. E com esse termo de cooperação, acho que nós vamos conseguir finalmente estancar esse tipo de coisa, esse tipo de situação. E com esse tipo de coisa, acho que nós vamos conseguir fazer um instrumento de trabalho para o 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 trabalho para o